Nothing more for you Você me pega e me desamareça E eu nunca mais te pergunto assim Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer a paz, me atender o pedido Programa Variedades hoje aqui na Lua Morena Com o grande show nacional do cantor Marciano No programa Variedades, sempre vem com a vida na Lua Morena Com Marciano, pra você Ainda homem, chefe de saudade Relenta a cara, sentindo o perfume E eu continuo aqui na Lua Morena Uma das mais tradicionais casa noturna aqui de Cuiabá Do estado de Mato Grosso, 14 anos de sucesso E hoje com o primeiro show nacional do ilustre, grande Marciano E tem uma trajetória fantástica aí na música popular brasileira Na música sertaneja Ele que fez dupla há muito tempo com o João Mineiro, né? Que realmente de grandes recordações Marciano, primeiramente, prazer ter você em Cuiabá E você sabe que aqui você é sempre bem-vindo Desde tempos atrás aí que você está vindo em Cuiabá Obrigado, obrigado É um prazer enorme cada vez que eu retorno a Cuiabá A gente é bem recebido, com respeito, com carinho Pelo trabalho da gente E isso é muito bom, né? Você chegar numa cidade E ser bem recebido pelo público, né? Ver o público cantando com você Cantando as músicas Pedindo autógrafo Pedindo pra fotografar Isso é maravilhoso, né? Agora, Marciano, quanto tempo já de estrada? Quantos anos de carreira já? Na verdade, entre carreira solo e dupla Eu fiquei 16 anos com a dupla E já estou 23 em carreira solo Parece que foi ontem Parece que foi Ainda ontem Então dá aí uns 38 já por aí, né? Por que separou a dupla? Tem uma galera nova Vocês renovam muito o público de vocês A grande realidade é essa Você vê que tem muito jovem assistindo o público Então, às vezes, as pessoas não conhecem a sua história Não conhecem a sua estrada, a sua bagagem Vê pelo pai, pela mãe E não conhecem direito Então, às vezes, a gente faz essa pergunta Pra que quem está em casa assistindo o programa Essa nova juventude Essa nova renovação do público Possa saber, conhecer um pouco da história Eu comecei lá nos anos 70 Conheci o João em 71, 70 Vocês são de Goiás, os dois? Não, somos... Eu sou paulista de Bauru O João era de Andrada, Minas Gerais Aí surgiu a ideia de fazer a dupla E nossa trajetória seguiu até... Até 92 Aí, em 92, a dupla terminou Ficou extinta E eu segui carreira solo E o João também fez outras duplas E nesses 16 anos que nós ficamos juntos Foi uma carreira bem sucedida De sucesso Onde passava Arrastava a multidão O público A gente era vacionado pelo público Nós juntos Vendemos Mais de 20 milhões de cópias Juntos em 16 anos Então foram anos maravilhosos E várias músicas ficaram marcadas Virou clássico no Brasil Ainda não tirei saudade Seu Amor é Tudo Paredes Azuis Bailarina Crise de Amor Aí vai várias canções Que marcaram a nossa carreira Recentemente, Marciano Perdemos dois ícones também Da nossa música popular sertaneja Do Brasil Eu falo música popular Porque se é cantor brasileiro Não tem distinção de sertanejo De rock, de pop Exatamente Então é música popular brasileira É Inesita Barroso Mais recentemente E nosso querido O Zé Rico Que eu vi inclusive Assistir um programa seu No Ratinho Você Tanto você quanto os outros Também muito emocionado Parece que se não me engano Foi um dia após O falecimento dele Como é que foi a sua convivência Com esses dois ícones Então Inesita Eu acho que nós perdemos Uma grande dama Da nossa música raiz Porque ela é uma pessoa Extremamente inteligente Professora Dava aula na USP Então você vê o grau De inteligência dela E optou pela música raiz E ela defendeu a música raiz Até seus últimos dias Assim No programa dela Só aceitava cantar Só aceitava dupla Que era bem acústico Só violão Eletrônico Que ela não gostava É isso que eu achei legal Da Inesita Até enquanto ela teve vida Ela se segurou O sertanejo Na sua essência Na sua raiz Exatamente Na sua essência E dupla assim Igual o nosso João Marciano Milionário Zé Rico Ela optava Para não marcar O programa dela Porque ela achava Muito romântico Muito evoluído Lá de vez em quando Ela dava chance Mas não era sempre não O que ela gostava De chegar um cara Assim Lá do interior Com a violinha Debaixo do braço Cantou sertanejo Cantou catirar Marcarra no programa Não precisava ter nome Não precisava ter nada Então Foi uma pessoa Uma Grande pessoa Que nós perdemos Que batalhava Pela música sertaneja Valorizava A nossa música raiz E botou A nossa música raiz No mais alto nível Do nosso país Com certeza E o Zé Rico? O Zé Rico Já tem uma história Zé Rico é um cara Que a gente começou juntos Lá em Bandeirante Paraná João Mineiro Marciano Começando E o Milionário Zé Rico Começando A gente Numa campanha política Cantando em cima Dos caminhões De política E ali ficamos amigos Aí O Milionário Zé Rico Foi pra São Paulo E gravou De amor Porque a gente ama Estourou já de cara Aí a consagração dele Veio com a estrada Da vida Aí nós seguimos Até hoje Amigos E E uma semana Antes dele Ir embora De ele partir Eu estive com ele Num show dele Em São Bernardo E ele me tratou Com tanto carinho Ele falava pra mim Zoom Fica aqui perto de mim Vou te mostrar uma música nova Vem pra cá Aí chegava Um puxava Eu puxava Ele vinha de novo Tornava Continuar Mostrando a música Pra mim Aí eu vim Puxava Eu sei que Ele não conseguiu Cantar a música inteira Pra mim Porque ele era muito Ovacionado O público Queria falar com ele Queria ver ele Fotografar com ele Pedir autógrafo Autógrafo pra ele Então E E assim Quando ele estava no palco O público vinha abaixo Pra mim Ele era Uma das melhores vozes Sertaneja do Brasil Cantava com garra Com sentimento Interpretação Colocava coração Em tudo que ele fazia Ele chegava E tinha o dom da palavra Ele dominava mesmo E eu Pra mim Eu sempre Encontrava ele Encontrava ele E falava Falava que ele era O Frank Sinatra Da música sertaneja E ele gostava Ele dava risada Quando falava isso Então foi assim Uma grande perda Que nós perdemos Uma grande voz E tão novo Foi embora tão novo Com tanto talento Então a gente Sentiu muito Eu Nossa senhora Fiquei mal pra caramba Ainda nem Me recuperei direito Assim por ele Mas São coisas Que Deus quer É a vida que segue Agora Marciano Há alguma possibilidade De estar se cogitando Inclusive foi falado Na mídia Por exemplo No programa do Ratinho De você vir a fazer A dupla Com o O milionário Não, não, não Não existe Essa possibilidade Não Ele disse Que vai Seguir carreira Vai seguir a carreira dele E colocar o Zé Rico No telão E ele vai Seguir Cumprir todos os contratos Vai seguir a carreira dele Até porque O Zé Rico Cantava muito alto O meu estilo O meu timbre É baixo É baixo O recanto é muito alto E eu não tinha A melhor condição Eu não tenho a melhor condição De fazer a primeira voz Para o milionário Até porque Também é assim Desde quando Eu me separei Da dupla E terminou a dupla Eu nunca quis Colocar alguém No lugar do João Mineiro Porque Por respeitar muito ele Porque A gente foi bem sucedido Para fechar com chave de ouro Eu queria que você deixasse uma mensagem Para quem está assistindo o programa em casa Meu querido Marciano Então eu queria deixar a minha mensagem Sim Para agradecer o público O público do Brasil todo Pelo apoio que tem me dado A minha carreira Onde eu passo É muito legal O povo me acompanha Só queria pedir A sua licença Para me falar Que eu estou lançando Esse DVD aqui Com vários amigos Guilherme Santiago Com meus amigos César e Paulinho Rio Negro e Solimões Bruno e Marrone Frank Guiar Dani Danilo Ney Violeiro Darcy Rossi Cantando comigo Nesse DVD Que estou lançando agora Eu vou levar esse DVD Que eu vou colocar Vou colocar um desses clipes No meu programa Posso estar autorizado? Pode Você leva Com o maior prazer Eu bati um papo Aqui com o grande Marciano Um ícone da nossa música Popular brasileira Um cara que tem uma história E que merece o respeito Principalmente dessa nova geração E vocês aí Que são diretores artísticos De rádio FM E AM do Brasil Principalmente em Cuiabá Tem que começar a tocar As rapaziadas antigas Porque tocar Só quem dá jabá Aí é fácil Quero ver tocar Quem tem história Quem tem estrada Marciano aqui Na Lua Morena Primeiro show nacional Da Lua Morena Com o grande Marciano Esse tem história E tem estrada Não caiu de paraquedas Pra você Mais que fazer Dessa dor E me invade É melhor Uma peça Ou se humilha Nothing more for you